Meu nome é Arnaldo Neto, sou paulistano, mas meus pais são do interior do Piauí, em uma cidadezinha bem pequena chamada São Luís do Piauí. Hoje tenho 30 anos, mas quando eu era criança e meus avós ainda eram vivos, nós sempre viajávamos para visitá-los. Meu avô paterno tinha um apelido de Moreno e era um contador de causos, de todo tipo, criaturas das matas, fantasmas, lobisomens, mas entre os diversos causos tinha um que ele sempre se benzia e fazia o sinal da cruz toda vez que contava. Era o caso de um bicho chamado Berrador. Já faz alguns anos que ele morreu, e minha avó veio morar aqui em São Paulo, na casa do meu pai, mas faz dois anos que ela também faleceu. Então, resolvi compartilhar a história do dia em que meu avô e seus amigos passaram por um apuro, que segundo ele, quase perdeu a vida. Quando eu era mais moço, por volta dos meus 20 anos de idade, eu tinha uma fama de encrenqueiro, e para falar a verdade, eu gostava mesmo de uma bagunça. — Quase todo lugar que eu ia, eu arrumava um pé de briga. — Na época, eu era noivo de tua avó, e a gente foi em uma reza no sítio do padrinho dela, o velho Júlio Curador. Chegando lá, assim que ele viu a gente, ele se aproximou, pegou a bênção de tua avó, olhou bem para mim e foi logo me falando. — Se você aprontar hoje em minha reza, vai levar uma sova bem dada, seu moleque, e nem sei como o compadre Damião deixa um insolente desses noivar com a filha dele, e não sei o que essa menina viu em você, cabra. Em seguida, virou as costas e foi falar com outras pessoas. — E em seguida, virou as costas e foi falar com outras pessoas, e quase explodou de raiva. Mas tua avó me segurou e pediu para eu não arrumar confusão com o padrinho dela. Depois do aviso, eu não quis mais ficar lá, e tive vontade de ir embora. Então chamei tua avó e disse. — Ana, vou ficar aqui não. Vai que alguém arruma uma confusão e sobra para mim. — Tu vai ficar aqui ou vai comigo? Ela resolveu ficar, até mesmo porque seu Damião e dona Julinda já estavam chegando na reza. Como ela ficou na casa do padrinho, eu me despedi e disse que outro dia ia na casa dela. Quando eu estava saindo, encontrei na porteira da casa meus amigos, Pedro e Loló, que me perguntaram por que eu já estava indo embora. — Falei que o velho Julio me ameaçou, então achei melhor não ficar por lá. Como eles eram meus amigos de verdade, nem entraram no sítio, e falaram que também não ficariam. Pois, se não me cabia ali, também não cabia a eles. Como ainda era cedo da noite, resolvemos ir para a venda do seu Beto, jogar sinuca e tomar umas cervejas. A venda ficava a mais ou menos um quilômetro de distância do sítio do velho Julio. A gente foi caminhando e conversando pelo caminho. Então Pedro disse. — É muito desaforo. Quem esse Julio pensa que é? Só porque ele é curador, pensa que pode fazer o que quiser? Eu não tenho medo nele, não. Nem dos caboclos que ele diz que mostra as coisas para ele. Vamos voltar lá e acabar com a reza? A vontade era essa. Mas como meus sogros estavam na reza, eu disse que não. Pois se fizesse isso, eles não deixavam ter casamento. Mas tive outra ideia que seria bem melhor do que arrumar confusão. Depois de falar o meu plano para eles, a gente voltou. E antes de chegar no sítio, passamos pela cerca e demos a volta. Lá pelo pasto, até o fundo da casa, onde em uma cozinha improvisada, estavam cozinhando as carnes que seriam servidas para os convidados, logo depois da reza. Ficamos de tocaia e quando uma das mulheres que estavam cozinhando entraram na casa para participar do samba, a gente aproveitou, correu e pegou uma panela cheia de carne. Em seguida, entramos na capoeira e afastamos da casa e começamos a comer as carnes cozidas. Depois que o samba acabou e as mulheres voltaram para a cozinha, perceberam que a panela de carne cozida havia sumido. De onde a gente estava, só escutamos o bafafá. Então, seu julho saiu no fundo da casa e gritou. Moreno, eu sei que foi você, seu moleque. Não adianta se esconder. Hoje, tu leva uma costa das boas para aprender a ser homem de verdade. Não sei como, mas parecia que ele estava me vendo. Só que isso era impossível, pois a gente estava no escuro, no meio do mato, a mais de 200 metros da casa. Quando olhei, eu vi a luz de um campeão e uns homens armados vindo na nossa direção. Não perdemos tempo. Deixamos o resto da carne dentro da panela e começamos a correr mato adentro. Como a gente conhecia o lugar, pegamos uma vereda que ia dar no fundo do terreno do meu padrinho Onofre. A gente foi correndo, mas como estava escuro, a gente passou direto em uma bifurcação e nem percebemos que erramos o caminho. Depois de muito correr, a gente não chegava na cerca do terreno. Então paramos e percebemos que a gente estava perdido no meio da capoeira e ainda tinha o medo do velho Júlio achar a gente. Subimos em uma árvore para tentar ver alguma coisa. Mesmo assim, não vimos nada. Apenas ouvimos uma espécie de berro ao longe. E nessa hora, Roló disse Vocês ouviram? A gente deve estar perto de algum pasto. É só seguir na direção do berro que a gente sai desse lugar. Descemos da árvore e seguimos na direção de onde veio o berro. Depois de uns minutos, ouvimos novamente o berro e dessa vez parecia mais distante. Pedro imitou o barulho e disse em tom de brincadeira Esse boi deve estar rouco ou então é o velho Júlio fingindo para pegar a gente. Quando ele terminou de fechar a boca ouvimos novamente o berro mas desta vez já estava a poucos metros à nossa frente e dessa vez foi um negócio assombroso. Não tem animal que fez um barulho daquele pois era muito alto e rouco como se fosse uma pessoa berrando. A gente parou de caminhar e ficamos tentando ouvir novamente e para nosso desespero não só ouvimos como também vimos o bicho que fazia aquele barulho. Era um bicho feio caminhava em dois pés igual gente tinha as pernas parecendo um bode tinha chifres e os olhos eram como se fossem duas balocas de fogo tinha um focinho com os dentes enormes. Na hora a gente não sabia o que fazer pois se ficasse ali o bicho pegava a gente e se corresse ele nos alcançaria. O bicho deu outro berro e a gente abaixou dentro de uma moita e eu tive a ideia de subir em uma árvore. Foi só a gente se afastar que o bicho pulou na moita que a gente estava escondido começou a berrar e girar em volta e depois sapatear por cima aconteceu uma coisa que eu quase borrei as minhas calças a moita pegou fogo e em instante só tinha apenas cinzas não sei como aquele demônio fez aquilo e nem como ele sabia que a gente estava escondido ali como não tinha ninguém na moita ele começou a berrar e disparou para a vereda no sentido de nossa direção. Por sorte a gente estava em cima da árvore e o bicho passou direto sem nos ver e deixou um cheiro forte de enxofre que eu quase vomitei. Depois que ele sumiu descemos da árvore entramos na vereda e logo chegamos ao passo do padrinho. Saímos correndo disparada e assim que chegamos perto da casa começamos a pedir socorro. O padrinho saiu com um candeeiro na mão e uma espingarda na outra e eu fui logo gritando que era eu, Pedro e Loló. Assim que chegamos a casa dele ele viu que realmente estávamos assombrados e foi perguntando o que sangria desatada era aquela se a gente viu alguma coisa e o que a gente estava fazendo no pasto naquela hora. Eu falei tudo para ele e não escondi nada. Então a minha madrinha cis trouxe um pouco de chá de capim santo para a gente se acalmar e depois que a gente se acalmou meu padrinho falou que nós tivemos sorte de sair com vida pois o bispo que a gente viu é chamado berrador e quem ele ataca não sobrevive e o povo não acha nem os ossos dos infelizes. Passamos o resto da noite na casa dele pois nenhum de nós tinha coragem de sair e pegar a estrada e quem sabe topar com aquele demônio outra vez. Assim que o dia amanheceu voltamos para casa e contei tudo para sua avó que achou que eu estava mentindo mas depois que meu padrinho falou do jeito que a gente chegou na casa dele ela acreditou. A conversa se espalhou na região e algumas pessoas acreditaram outras não. teve gente que disse que foi história para não levar uma sova do velho julho curador mas eu sei que eu e meus amigos vimos ali naquela capoeira e aquela coisa não é desse mundo. Depois de um tempo seu julgo apareceu na casa do meu sogro e eu estava lá ele me chamou de canto e disse naquela noite você teve sorte na próxima vez não vai ter escapatória. Até hoje eu não sei se ele se referiu a coça que ele queria me dar ou o demônio que me perseguiu mas de todo jeito esse ocorrido foi bom para mim pois não arrumei mais confusão e mudei a minha maneira de ser. Parei de arrumar confusão e passei a respeitar mais as pessoas. Uma boa noite. Tchau.